No vídeo de hoje eu trago pra vocês três plugins da iZotope, uma das maiores empresas do mercado de áudio na questão de plugins que são gratuitos e que talvez você não saiba. Três plugins que são ferramentas muito interessantes pra você usar nas suas produções, totalmente grátis. Claro que se é bom e gratuito, eu não poderia deixar de trazer aqui no canal pra você. São eles o plugin vinil, onde você adiciona características de um vinil mesmo, no som vinil na tua produção, seja pra fazer scratch ou até mesmo os sons, os ruídos elétricos e mecânicos de um aparelho vinil. O Ozone Imager 2, que é um plugin pra expansão estéreo simplesmente incrível. E também o Vocal Dobler, que é um plugin que faz dobras vocais. Então se você tem um backing vocal e você quer transformar ele em estéreo, fazer uma dobra desse som vocal, você consegue com o Vocal Dobler. Três plugins muito interessantes e gratuitos pra você. Quer saber como fazer pra baixar, instalar e utilizar esses plugins? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. E vamos começar com o Ozone Imager 2. Ele é um expansor estéreo muito legal, onde você tem aqui a visualização de como a tua música tá suando no estéreo. Olha só que bacana. E você tem três formas de visualizar, tá? Tem essa, tem essa aqui também, ó. E tem essa última aqui, ó. Você pode expandir o estéreo aqui, ó, no Width. Aumentando aqui, você tem a expansão, ó. Você vê que ele expande o estéreo de uma forma muito legal, né? Sem cancelamento de fase. Isso é muito bacana, cara. Funciona muito bem. Olha só um antes e um depois. Expande mesmo, né? Bem interessante. Além dele, você também tem o próximo plugin que a gente vai testar, que é o Vocal Doubler, ok? E esse aqui é o Vocal Doubler, cara. Um plugin muito fácil de usar, tá? Coloquei ele aqui no backing. Olha só. Ele começa com uma separação de 50%. Você pode botar no zero, né? Que aí não funciona nada. E aumentando. Ele tem separação, onde ele separa o vocal no estéreo. E tem a variação, onde ele varia a tonalidade pra criar um efeito de diferente, né? Um efeito de que são duas vozes diferentes. Olha só. Nossa boca é nossa bossa nova é Teu som no ouvido e me ouvindo Eu vou sentindo o teu vibrar E o meu amor é o teu... E ele expande mesmo, né? O som que era mono ficou assim, ó. Nossa boca é nossa bossa nova é Teu som no ouvido e me ouvindo Eu vou sentindo... Isso aqui é a solução pra pessoa que não gravou dobras vocais, né? Gravou só uma. Você conseguir fazer backs, né? Abrir dobras pra ele. Olha só como é que fica com a música. Nossa boca é nossa bossa nova é Teu som no ouvido e me ouvindo Eu vou sentindo o teu vibrar Isso é muito bom, cara. E além do vocal doubler, você tem por fim o vinil. O vinil eu vou colocar aqui no submaster só pra você ter uma noção de como ele funciona, tá? Ele simula realmente um vinil, tá? Que é isso aqui, ó. E ele simula desde os ruídos do vinil, ó. Repara só, ó. Tá aqui, ó. Tem o ruído do vinil. Tem o warp também. E tem a parte mecânica, né? E a parte elétrica que você pode modificar, né? O scratch, ó. Nossa boca é nossa bossa nova é Teu som no ouvido e Nossa boca é nossa bossa nova é Teu som no ouvido e me ouvindo E ele tem aqui um efeito lo-fi que é bem interessante que ele degrada um pouco o som, ó. Nossa boca é nossa bossa nova é Teu som no ouvido e me ouvindo E ele também tem um efeito muito bacana que é o efeito de spindle que é aquele som parando aos poucos o disco parando devagar, olha só. Nossa boca é nossa bossa nova é Ou seja, vários efeitos interessantes de vinil que você pode colocar na tua música Inclusive você tem vários estilos de vinil de acordo com os anos Cada vez que você muda aqui o som soa diferente, ó. Nossa boca é nossa bossa nova é Teu som no ouvido e me ouvindo Eu vou sentindo o teu vibrar E o meu amor é o teu amor E nosso caos é Nosso amor tem toda a cor no meu... Isso é muito legal, né cara? Dá um efeito muito legal pra música Se você quiser causar umas sensações diferentes na sua música Quer surpreender as pessoas O vinil pode ser uma excelente opção pra você Ficou curioso pra aprender a baixar e instalar esses plugins? Então continua comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer Provavelmente você que tá me assistindo agora é um músico ou um produtor iniciante Ou é alguém que tá buscando evoluir na produção musical, né? Fica procurando por vídeos no YouTube mas não consegue sair do lugar Tá estagnado Isso porque os vídeos no YouTube eles são sempre focados em tópicos específicos E nem sempre esses tópicos seguem uma ordem cronológica Seguem um método E os métodos são muito importantes principalmente quando você tá iniciando na produção E pra isso eu tenho um curso chamado Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0 Esse é um curso onde eu ensino você desde o início desde a escolha do equipamento necessário pra você não gastar dinheiro à toa até a instalação dos programas, plugins e passo por toda a parte de gravação edição, mixagem masterização da sua música Também te ensino como colocar a sua música nas principais plataformas de streaming da atualidade E eu coloco esse curso num valor bem abaixo do valor normal que a galera costuma cobrar por aí Justamente pra ajudar você que é minha audiência aqui no YouTube Por apenas R$89,90 Você pode garantir esse curso e ainda levar de brinde o meu curso de videoclipes O Grave Você Mesmo o Seu Clipe Não perca essa oportunidade Você tem 7 dias de garantia Pode parcelar no cartão Pode comprar pelo boleto e também pelo Pix O link tá aqui na descrição Pela plataforma Hotmart E a gente se vê no curso Eu já estou aqui no site da iZotope E tudo que você precisa fazer pra garantir esses plugins gratuitos É vir aqui em Products E tem uma aba aqui chamada Free Plugins Muita gente não sabe que esses plugins são gratuitos E aqui você pode clicar em Get Free Plugins Você tem aqui o vinil Você tem o Ozone Imagem E tem o Vocal Doubler Todos eles estão aqui E é só você clicar aqui em Download E aí você vai ter que colocar o seu endereço de e-mail No caso, se você não tiver um e-mail na iZotope Ele vai criar pra você Um cadastro na hora Se você já tiver Ele só vai enviar esses plugins Pro seu cadastro Como é o meu caso aqui Eu vou clicar em Continue Ele vai pedir a minha senha Vou colocar a minha senha Clicar em Sign In E pronto Ele vai me dar aqui um serial E vai me dar a opção Pra eu fazer o download Pra PC ou pra Mac Tá bom? Então A gente pode baixar ele aqui Pra PC ou pra Mac Eu vou baixar a versão de Mac Você baixa a versão aí Que for referente ao seu sistema Ok? E ele vai fazer o download E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse serial aqui Eu vou copiar E a instalação dele é bem simples, tá? Você vai clicar no instalador Vai abrir E aí você vai clicar em Next Aceitar os termos Next de novo Escolher qual estilo, né? De plugin você quer Eu só quero instalar o AudioUnit Não quero instalar nenhum outro Mas você instala O que você quiser aí VST, VST3 Vou clicar em Next Next novamente E ele vai fazer a instalação tranquilamente, tá? Instalação concluída Vou finalizar E agora eu vou abrir o Reaper Pra poder eu abrir o plugin Hyper aberto Eu vou abrir então O vinil da Isotope Vou clicar duas vezes E ele vai pedir aqui pra autorizar Eu vou clicar em Authorize E ele vai pedir qual é o teu serial, né? O nome de usuário, e-mail e tal Eu vou clicar em Authorize E vou clicar em Submit Pronto, autorização Feita com sucesso Vou clicar em Finish E pronto Ele já vai estar funcionando Aí é só você repetir Esses mesmos passos Pros outros dois plugins, tá? No caso aqui Vou voltar, ó Pra você ver Tanto o Ozone Imager Quanto o VocalDubler Você vai clicar aqui em Download, por exemplo Ele vai te fazer a mesma coisa Vai te mandar aqui o serial do VocalDubler Você vai baixar o instalador E fazer a mesma instalação É tudo igual, tá? O processo de instalação de todos eles Bem simples, bem fácil Agora você pode aproveitar os plugins E aí, o que você achou desses plugins da Isotope? Já conhecia? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Porque ela é muito importante Pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Inscrever o canal E ativar o sininho Pra não perder nenhuma novidade Aproveite e torne-se membro do canal Por apenas R$ 6,99 por mês Você se torna membro E tem acesso a vários benefícios exclusivos Você também pode colaborar com o canal Através do Pix Que tá passando na tela O link também tá na descrição Ou pelo botão Valeu Demais Que tá aqui embaixo no vídeo Se você quiser Você também pode me seguir nas minhas redes sociais Todas elas estão passando aqui na tela E também estão com o link aqui na descrição E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais Todas elas estão passando aqui na tela E o link também tá aqui na descrição Eu sou Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu!